Fala galera, aqui quem fala é o Mano B com o Zé Xtreme, traindo mais um vídeo de Ark Moods pra vocês. Tava um tempo sem trazer o vídeo aqui na arena, galera, porque a gente tá jogando no oficial, vocês devem saber. E quando você joga no oficial, geralmente você não tem muito tempo pra ficar brincando em outros servers. Eu já vou usar esse comando aqui pra não dar merda. Então eu vou tá focando mais no oficial, por isso eu vou demorar mais um pouquinho pra ficar postando vídeo aqui na arena. Mas, sempre que possível eu vou tá gravando aqui e provavelmente um outro jogo aleatório aí. Mas eu tô gostando muito do feed no oficial, a galera tem empenhado bastante, deixando bastante like lá pra gente, ajudando a gente. Mas, queremos mais! Sempre que der, deixe seu like aí, compartilha. E a gente tá em fase de crescimento. Minha voz tá um pouco horrível. Um pouco horrível não, totalmente horrível. Porque eu tô mega gripado, galera. Tá complicado a vida. E, chega de papo e bora pra lutar, compadre. Vamos na primeira luta aí e já volto. Beleza, galera? A primeira luta vai ser entre um Dragon God desse de fogo aqui, contra um Dragon God roxo. Se eu peguei certo... Se eu peguei certo... E aí, esse mesmo. Vou pegar o roxo que eu acho ele mais bonito. Você vai ficar agressivo. Isso aí, maluco. Players only. Vamos ver. Eu acho que eles não vão se atacar. Vai precisar de um empurrãozinho. Pronto. Ai! Caraca, vai pra luta, rapaz. Isso! Eita, o roxo é grandão, velho. O roxo é maior que o outro. Que injustiça. Ah, aí bugou ele. Aí não vale. Vai, moleque doido. Eita. Dando um jump maroto. Jesus. Que isso bicho feio, mano. Caraca. Bora, bicho. Te peguei pra tu perder na rua, hein. Representa aí, compadre. Oh, meu Deus. Quanto é que tá a sua vida? Vem aqui, que o pai quer te analisar. Nossa, galera. Essa luta vai demorar. Vou ficar até calado, que eu acho que eu vou ter que dar um fast motion. Calma aí. Opa! Nem precisou. O outro tomou uma surra. Achei que pela vida desses que eu tava aqui, eu achei que... Que ele ia se lascar. Mas ele perdeu pouca vida em compensação. Matou o outro. O outro perdeu. Destrói my target. Lindiu. Esse aqui também. E bora pra próxima luta. Beleza. A próxima luta vai ser entre... Um tiranossauro. Rex level 2 milhões. Eu não tô... Ah. 2 milhões de poison. Contra o Dragon God, galera. Vamos ver. Será que o Dragon God vai ganhar desse bicho? Leve 2 milhões? Vou colocar você. Leve 1.200 ao menos, né? Não. Leve você, não. Destrói my target. É o outro. É o Black Heart. Aqui, você. Eu vou pegar o Rex, claro. Eu quero... Eu sempre pego quem ganha, rapaz. Just to me. Agressivo. Flares only. E se foi? Nossa, ele é um ovo perto do dragão. Nossa, na hora que ele tacou o fogo, eu achei que ele já tava todo sanguentado, o Rex. Caraca. Olha a vida do Rex descendo. Não é possível. Nossa, o Rex tá machucado já. Mano. Nossa. Esse Dragon God aqui é o Capirot. Ai. Fogo na minha cara, não. Se bem que eu tô com a armadura blindona. Fogo na minha cara, não faz diferença, pade. Ih, rapaz. Acho que eu peguei o bicho errado. Brincadeira, bicho. Nossa, tá tudo preto. Vamos, Rex. Não peguei o bicho errado, não. Ih, não. Rex não vai dar conta, não. Morreu. Morreu ainda, não. Tá na luta. Tá na luta. Ixi. Tem esperança mesmo, Rex? Esse foi. Caraca. Matou um Rex, leva dois milhões, cara. Beleza. Vamos embora para a próxima luta. Beleza. A próxima luta vai ser entre cinco Apex Rex contra cinquenta Zondodô. Eu vou fazer sumor nesse Zondodô aqui pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. Tô louco. Quero até ver o que vai virar isso. Players only. Olha. Uh! Buf! Os Rex foi no grau. Caraca. Vamos. Vamos, Zondodô. Vamos. Vamos ver se isso é um bom mesmo. É, mas agora é mais bocado de uma vez, né? É, se bem que... Usar... Eu tenho a... Nossa. Cisão Zondodô é o debolho. Já matou um Apex. Dois Apex. Caraca. Esse bicho não é Dodô nada. Isso é o Capiroto. Olha, dois. Ih, já era. Caraca, velho. Esses bichos não prestam não, doido. Meu Deus. Até travou, até travou na hora que eu mandei matar eles. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ai, travou. Holy shit. Vamos, trem, volta. Oh, meu Deus. A gente fez merda. Aí. Deixa eu ver se dá pra dar Force Tame. Force Tame. Player Zone. Vem cá, bicho. Para de correr. Force Tame. Vamos ver se a gente consegue ver o status dele. Ei, não. Não dá. Caraca. Bora pra próxima luta, então. A próxima luta vai ser entre... Não. Por que eu tô dando sumão? Entre dois gigantes Warden. Warden. Law. A gripe. Isso é culpa da gripe, galera. Contra o Dragon Guard bolado. Peguei esse daqui porque eu achei ele sinistrão. Pode ter chance contra dois Warden. Tem que ser você, porque senão não dá. Tá ligado? Ai, apertei o botão errado. Aqui, é esse aqui que eu queria apertar. Aí, ó. Players Only. Ai, meu Deus. Ah, eu tenho que começar mesmo? Pera aí. Por que eu tenho que começar a luta? Aí, vai, 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 vai. Começa. Não. Aí. Ô, louco, ô, louco, ô, louco, louco. Ô, louco. Ixi, agora deu ruim pro... O Dragon Guard. Deu caramba. Nossa senhora. Já morreu os bichinhos em tudo. Olha, já nasce morto. Caraca, esse Dragon Guard é em sampa. Caraca. Isso vai deixar esse outro te matar mesmo? Vou ter que dar um soco nele pra você reagir? Caraca, vou ter que dar raio de noção mesmo, você maldito. Pra tu reagir. Tive que controlá-lo, senão ele não ia fazer nada. Ele tá morrendo. Ai, meu Deus. Eu tô mega bugado. Pula. Tira daqui. Sem estamina total. Tem que ser só na porrada. Vai. Eu não consigo... Posicionar ele de um jeito que dá pra mostrar legal. Ai, caraca. Deixa eu sair da cerveja e ver se você bate. Eita. Eita. Matou. Matou. Matou tudo. Caraca, esse Dragon Guard é muito insano, velho. Jesus. Beleza, galera. O nosso vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Sempre compartilhando aí pra ajudar a nós. Se não é inscrito, se inscreva. Não perca a série do oficial que o bagulho tá doido. Os gringos tá pegando o nosso pé lá. Mas nós não desiste porque nós é BR, pô. Tá maluco? Que é extremo bolado, rapá. É isso aí, galera. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau, tchau.